Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer a encolpagem de coordenado no tecido. Portanto, podem aplicar numa toalha de banho como um pano de cozinha. E é muito fácil de fazer. Se gostar, clique em gosto que ajuda a crescer o canal. E se quiser ficar a par dos tutoriais, subscreva-se e clique aqui por baixo do vídeo que tem um sininho que ao carregar todas as vezes que eu editar um vídeo vocês acerem numa notificação e ficam a par dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de uma toalha de banho ou um pano de cozinha. Mas que tenha esta barrinha para poder fazer a decolpagem com o guardanapo. Por exemplo, esta barrinha tem quadradinhos, que é muito procurado para fazer o bordado ponto cruz, mas também é ideal para fazer a decolpagem com o guardanapo. Este é estreito, mas também pode encontrar maior. Como este aqui, que é um pouco maior, mas não é quadriculado, mas sim liso. Mas também é perfeito para fazer a decolpagem com o guardanapo, tanto um como o outro. A cola decolpagem de tecido, pode ser qualquer marca, tem que ser cola decolpagem tecido, cola pano, um pincel para a decolpagem e outro para a cola pano, uma fita decorativa e ainda não decidi qual é que vou colocar, e claro, os guardanapos, um guardanapo a vossa escolha, tesoura, dois plásticos, um maior e outro mais pequeno. Este plástico vai ficar por baixo do retângulo, onde se vai fazer a decolpagem. E tem que ter o plástico que é por causa da cola não passar e não danificar o material que está por baixo do plástico. E outro plástico mais fino, para poder colocar por cima. Antes de iniciar o trabalho, vocês têm que lavar o pano ou a toalha para poder tirar a goma que tem neles. Depois disso, então vou optar por este pano, que tem o retângulo maior e um desenho que eu escolhi, foi este guardanapo, tem que caber aqui neste retângulo. Por exemplo, este aqui, que é para o Natal e fiz por inteiro, mas pode fazer em separado. Ou a minha escolha vai ser esta. Eu já a recortei com os três guardanapos. E agora vou tirar as duas folhas. Uma. Se eu tiver dificuldade em tirar o segundo guardanapo, deita um bocadinho de cola na ponta do dedo e ele vai sair, o segundo guardanapo. E agora tenho que tirar com muito cuidado, para não arrasgar. Aqui dois, agora vou tirar este também. Vou tirar aqui um. O plástico fica por baixo do pano. E a parte de cima fica aqui, para não ficar com cola. Estes guardanapos que eu tirou não deita fora. Convém reservar. E agora vou ver onde quero os desenhos. Agora com a cola de copagem, vou deitar cola no sítio onde está, nesta zona aqui e nesta, onde vai ficar o desenho. Vou puxar o desenho para cima, na direção onde vai ficar. Que é para eu saber onde vou ter que colocar a cola. É neste espaço aqui. Agora vou ser um pouco generosa com a cola. Vou puxar também este para cima e vou também deitar cola. Agora vou colocar os desenhos no sítio onde eu quero. Vou dar aqui uns toquecinhos para ele poder ficar mais fixo. E vou também colocar este. Tentando ficar no sítio onde quer e não andar sempre com ele a arrastar. Porque senão pode rasgar. Aqui uns toquecinhos. E agora sim, eu vou buscar o plástico para ajudar a fixar. Coloco por cima e com os guardanapos, o resto que sobrou de ter cortado, vou colocar por cima para ajudar a fixar de dentro para fora. Assim que é para evitar as rugas ou as bolinhas que se transformam em rugas. Este é um trabalho muito delicado, mas o resultado é muito bonito. E este trabalho é muito bonito também para poder oferecer em qualquer altura do ano. Então, quando achar que já está, que não tem nenhuma bolinha, tira com muito cuidado o plástico. Pronto. E agora passo novamente por cima cola de copagem. De dentro para fora. Com muito cuidado. Tem que colocar por todo. Aqui nesta parte é importante que o pincel seja macio. Como isto é um trabalho tão delicado, se colocar aqui um pincel que seja um bocadinho mais duro, ele pode estragar o trabalho. Este já está, agora eu vou fazer também a esta. Já está. Para vocês poderem ver melhor. E agora, para finalizar, vou colocar aqui uma rendinha com cola pano. Deito aqui um pouco aqui em baixo, onde vou colocar aqui a renda. Com o pincel vou espalhar. Com o pincel vou espalhar. A renda, eu vou cortar uma pontinha. Queimar com o isqueiro, que é para não esfiapar. O excesso, faço igual, corto e queimo com o isqueiro. Mesmo que tenha cola aqui por cima a mais, não há problema que ela se aparece. Dá aqui uns pequenos toquezinhos em cima para poder fixar. E está pronto. O resultado final é este. Espero que gostem. Fica muito bonito. Tanto na toalha de banho, como no pano de cozinha. E se vocês quiserem oferecer, ou mesmo para poder ter em casa, podem aplicar um motivo na toalha ou no pano de cozinha, como também no sabonete. Podem fazer decopagem de guardanapo no sabonete. Eu tenho um vídeo e por baixo deste vídeo, eu vou deixar ficar um link para vocês terem acesso. Também é muito fácil de fazer. E ficam com o conjunto, toalha com sabonete ou pano com sabonete. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei. E deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.